Salve, gente! Bora lá para a nossa nona prática de assalato e voz. Se você tá chegando no canal agora, eu tô fazendo 10 práticas aqui no meu YouTube iniciais para quem quer tocar esse instrumento aqui e cantar junto. Então, eu dou dicas aqui de alguns grooves, de como praticar assalato e o canto ao mesmo tempo. Bom, a gente tá aqui seguindo então a nossa ordem de alguns grooves e algumas práticas com o deslocamento aí do grab, né? A gente fazendo em uma mão no 1 e na outra mão deslocando para fazer no 2, no 3 e no 4, né? Essa divisão, lembrando que ela é didática, tá? É só para vocês entenderem onde é que a gente vai subdividir aí esses grooves. Então, hoje eu já ensinei no 2, né? Na semana passada seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que gera o baianá, né? Quando a gente desloca para o terceiro, para essa terceira subdivisão, a gente gera o samba, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E hoje a gente vai deslocar para o quarto tempo, né? Então, que seria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E uma ideia de canção pra fazer com esse groove, eu gravei um arranjo aqui, tá aqui no meu canal também, se vocês quiserem assistir o arranjo completo de Casa de Farinha, que na verdade é uma ciranda, mas às vezes eu tenho feito isso com os arranjos das canções brasileiras, né? Eu misturo algumas coisas, então eu pego uma canção de ciranda e aí eu coloco algum outro ritmo que eu vejo que tem jogo, né? Que tem uma composição ali que pode agregar. Então, uma sugestão foi essa que eu fiz no Casa de Farinha com esse ritmo aqui, foi esse ritmo que eu fiz no assalato pra vocês aprenderem. Então, ficaria assim, ó. Mandei fazer uma casa de carinha, bem maneirinha que o vento possa levar, oi passa o sol, oi passa a chuva, oi passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha que o vento possa levar. Oi, passa o sol, oi, passa a chuva, oi, passa o vento Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar Espero que vocês tenham gostado E pratiquem aí bastante essas subdivisões Semana que vem a gente tem a última prática Dessa série aí de Assalato e Voz Iniciante E é isso, nos vemos na semana que vem Até lá Eu vi chorar quem não devia ver Morri de amar quem soube ser Partiu a vida pra alegrecer